Cristo já nos preparou O manjar que nos comprou E agora nos convida a cear Com celeste alma na Que de graça Deus te dá Vem faminto tua alma saciar Vem cear, o mestre chama, vem cear Mesmo hoje tu te podes saciar Poucos pães multiplicou Água em vinho transformou Vem faminto a Jesus Vem cear Vem discípulos a voltar Sem os peixes apanhar Mas Jesus os manda outra vez partir Ao tornar a praia então Vem no fogo peixe e pão E Jesus que os convida a cear Vem cear, o mestre chama, vem cear Mesmo hoje tu te podes saciar Poucos pães multiplicou Água em vinho transformou Vem faminto a Jesus Vem cear Quem sedento se achar Venha Cristo sem tardar Pois o vinho se mistura Ele dá E também dá vida ao pão Que nos traz consolação Eis que tudo preparado já está Vem cear, o mestre chama, vem cear Mesmo hoje tu te podes saciar Poucos pães multiplicou Água em vinho transformou Vem faminto a Jesus Vem cear Breve Cristo vai descer E a noiva receber Seu lugar ao lado do Senhor Jesus Quem a fome suportou E a sede já passou Lá no céu irá cear em santa luz Vem cear, o mestre chama, vem cear Mesmo hoje tu te podes saciar Poucos pães multiplicou Água em vinho transformou Vem faminto a Jesus Vem cear Vem cear, o mestre chama, vem cear Fala Jesus Fala Jesus querido Fala-me hoje sim Fala com tua bondade Fica ao pé de mim Meu coração aberto Meu coração aberto está Pra tua voz ouvir Enche-me de louvores E gozo pra te servir Fala-me suavemente Fala com muito amor Vencedor para sempre Livre-te e de bom Fala-me cada dia Sempre em terno dom Ouvir tua voz eu quero E neste mesmo som Para teus filhos Fala E no caminho bom Pela bondade os guia A pedir o santo dom Quereram consagrar Quereram consagrar-se Para suas vidas dar Obedecendo a Cristo E com fervo amar Fala-me suavemente Fala com muito amor Vencedor para sempre Livre-te e de bom Fala-me cada dia Sempre em terno dom Ouvir tua voz eu quero E neste mesmo som Como no tempo antigo Tu revelaste a lei Mostra-me tua vontade E a tua santa grecia Deixa-me gloriar-te Quero a ti louvar Cantar alegremente E sempre te honrar Fala-me suavemente Fala com muito amor Vencedor para sempre Livre-te e de bom Fala-me cada dia Sempre em terno dom Ouvir tua voz eu quero E neste mesmo som Ouvir tua voz eu quero Pecado Fadiga, tristeza e nem dor Não há coração quebrantado Pois todos são cheios de amor As nuvens da vida terrestre Não podem a glória Não podem a glória ofuscar O reino de gozo celeste Que Deus quis pra mim preparar Irei eu pra linda cidade Jesus me dará um lugar Os crentes de todas A Deus hei de sempre louvar Do céu tenho muitas saudades Das glórias que lá hei de ver Oh que gozo vou ter Quando eu vi meu Senhor Odeado de grande esplendor Pagar não é necessário A casa que lá hei de ter E meu eternal vestuário No céu nunca vai se romper Jamais viverei em pobreza Aflito no meu santo lar Ali há bastante riqueza Da qual poderei desfrutar Irei eu pra linda cidade Jesus me dará um lugar Com os crentes de todas as idades A Deus hei de sempre louvar Do céu tenho muitas saudades Nas glórias que lá hei de ver Oh que gozo vou ter Quando eu vi meu Senhor Odeado de grande esplendor No céu o luto é banido Enterros não hão de passar Ombro jamais são erguidos Lá mortos não vou encontrar Os velhos serão transformados Mudados nós vamos ficar Quais astros por Deus espalhados No céu para sempre brilhar Virei eu pra linda cidade Jesus me dará um lugar Os crentes de todas as idades A Deus hei de sempre louvar Pro céu tenho muitas saudades Das glórias que lá hei de ver Ó que gozo vou ter Quando eu vi meu Senhor Odeado de grande esplendor O que foi um lugar de Deus O que foi um lugar de Deus Que foi um lugar de Deus O Senhor só confiando neste mundo viverei Entoando aleluias ao meu Rei Glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor É meu Rei, meu bom Pastor e meu Senhor Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu Rei O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim Pois sua graça me encheu de amor sem fim Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei Entoando aleluias ao meu Rei Glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor É meu Rei, meu bom Pastor e meu Senhor Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu Rei Este mundo não deseja tão bondoso Salvador Não sabendo agradecer seu grande amor Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei Entoando aleluias ao meu Rei Glória ao meu Deus, pois é digno de louvor É meu Rei, meu bom Pastor e meu Senhor Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu Rei Quanto o povo israelita, com Jesus se consertar Dando glórias ao seu nome sem cessar Nesse tempo, céu e terra, como ser a mesma Rei Entoando aleluias ao meu Rei Glória ao meu Rei Glória ao meu Rei É meu Rei, meu bom Pastor e meu Senhor Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu Rei Glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor É meu Rei, meu bom Pastor e meu Senhor Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu Rei Onde cruz se erigiu Dela o dia fugiu Como emblema de vergonha e dor Mas contendo esta cruz Porque nela Jesus Deu a vida por mim, pecador Sim, eu amo a mensagem da cruz É morrer, eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Até por uma coroa trocar Desde a glória do céu O Cordeiro de Deus Ao Calvário milhante Paixão Esta cruz tem pra mim Atrativo e sem fim Porque nela Jesus me salvou Sim, eu amo a mensagem da cruz Até morrer Até morrer Eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Até por uma coroa trocar Nesta cruz Nesta cruz padeceu E por mim já morreu Meu Jesus Meu Jesus Para dar-me o perdão E eu me alegro Na cruz Na cruz Nela vem graça e luz Para minha santificação Sim, eu amo a mensagem da cruz Sim, eu amo a mensagem da cruz Até por uma coroa trocar Eu aqui com Jesus A vergonha da cruz A vergonha da cruz Quero sempre levar e sofrer Cristo vem me buscar E com Ele no lar Uma parte da glória Uma parte da glória em de Deus Sim, eu amo a mensagem da cruz Até morrer eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Até por uma coroa trocar Eu amo a mensagem da cruz Eu amo a mensagem da cruz Eu amo a mensagem da cruz Se nós prosperam Eu amo a mensagem da cruz Se emprestes a subnergir As ondas atendem ao meu mandar Se cegar, seja o encapelado mar A ira dos homens, o gênio do mal Tais águas não podem a nautragar Que levo ao Senhor, Rei do céu e mar Pois todos ouvem o meu mandar Sossegai, sossegai Convosto estou para vos salvar Sim, sossegai Mestre da minha tristeza Estou quase a sucumbir A dor que perturba a minha alma Oh, peço-te, vem banir De ondas do mal que me cobrem Quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu Mestre Vem logo, vem me acudir As ondas atendem ao meu mandar Sossegai, sossegai Seja o encapelado mar A ira dos homens, o gênio do mal Tais águas não podem a nautragar Que levo ao Senhor, Rei do céu e mar Pois todos ouvem o meu mandar Sossegai, sossegai Convosto estou para vos salvar Sim, sossegai Mestre, chegou a bonança Em paz eis o céu e o mar E o meu coração goza calma Que não poderá afindar Nunca comigo, ó meu Mestre Dono da terra e céu E assim chegarei bem seguro Ao porto destino meu As ondas atendem ao meu mandar Sossegai, sossegai Seja o encapelado mar A ira dos homens, o gênio do mal Tais águas não podem a nautragar Que leva ao Senhor, Rei do céu e mar Pois todos ouvem o meu mandar Sossegai, sossegai Convosto estou para vos salvar Sossegai, sossegai Sossegai, sossegai Deus prometeu com certeza Sossegai, sossegai Cristo nos tem concedido O Santo Consolador De plena paz nos enchido Para o reinado do amor Manda-nos chuvas Chuvas de graça Chuvas pedimos Senhor Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Manda-nos chuvas de graça Dá-nos Senhor amplamente Teu grande gozo e poder Fonte de amor permanente Põe dentro de nosso ser Chuvas de graça Chuvas de graça Chuvas pedimos Senhor Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Dos teus dons preciosos Dos teus dons preciosos Do Santo Preceptor Chuvas de graça Chuvas de graça Chuvas pedimos Senhor Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Chuvas do Consolador Longe do Senhor andava No caminho de horror Por Jesus não perguntava Nem queria o seu amor Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar No juízo não pensava Nem na minha perdição 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 Pois deseja te salvar Já cansado do pecado Fui aos pés do Salvador E ali caiu o fardo De tristeza e de dor Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Como é maravilhoso Pertencer ao meu Jesus Ter a graça e o repouso E ficar ao pé da cruz Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Oh, porque Jesus me ama Jesus sim vem do céu em glória Ele vem e ecoa nova pelo mundo além Oh, esperança que a sua igreja tem Daí glória a Deus Jesus em breve vem Nossa esperança é sua vida O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã É a luz da manhã Jesus sim vem do céu em glória 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 em glória Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar Nossa esperança é sua, o rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar Jesus sim vem, o céu cercado de esplendor Aniquilando a corrupção e a dor Quebrando os laços, tu astutos, o fador, dai glória a Deus Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vida O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar Nossa esperança é sua vida, o rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar Jesus sim vem, completamente restaurar o mundo que se arruina sem parar Sim, todas as coisas vem, é a luz da manhã raiar Sim, todas as coisas vem, depressa transformada e glória a Deus Jesus em breve vem Nossa esperança é sua vida, nossa esperança é sua vida, o rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar Nossa esperança é sua vida, o rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar Jesus sim vem, Jesus sim vem, sem terna adoração Daremos nós ao rei de coração, ao grande autor Da nossa eterna salvação, dai glória a Deus Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vida, o rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar Nossa esperança é sua vida, o rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar Só o sangue de Jesus tem poder pra nos lavar E de toda mancha nos limpar Todo que lavado for nesse sangue expiador Não mais teme a morte nem a dor Só o sangue pode libertar Só o sangue pode libertar E também nos lavar Pelo sangue vamos nós alcançar A morada de Jesus Só o sangue de Jesus guarda-nos da corrupção E nos livra da vil tentação Esse sangue de Jesus Esse sangue tem valor A morada de Jesus Só o sangue de Jesus Só o sangue de Jesus tem poder pra preservar E é o que a Deus quer agradar E é o que a Deus quer agradar Pelo sangue vamos nós alcançar A morada de Jesus 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 Cabida de Deus Meu Brasil Meu Brasil Meu Brasil Nação gigante, muito sublime Creio verde Muito breve e bem maior Combatendo a iniquidade O vício e o crime Redimido aos pés de Cristo O Salvador Meu Brasil Meu Brasil Abre o largo peito e deixa a luz raiar Meu Brasil Meu Brasil O Evangelho de Jesus te quer salvar Develar a escuridão minha alma anseia Do teu meio onde o Evangelho prega a paz Espalhando livros santos a mão cheias A vitória meu Brasil alcançarás Meu Brasil Meu Brasil Abre o largo peito e deixa a luz raiar Meu Brasil Meu Brasil O Evangelho de Jesus te quer salvar Não te peço, meu Senhor, poder e riquezas Nem as glórias que oferece o mundo vil Dá que eu possa ver fugindo de beleza Na coroa de Jesus no meu Brasil Meu Brasil Meu Brasil Abre o largo peito e deixa a luz raiar Meu Brasil Meu Brasil Meu Brasil O Evangelho de Jesus te quer salvar Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei Por seu amor É sua mãe que me conduz Por ferida sobre a luz Guia-me sempre, meu Senhor Guia-me sempre, meu Senhor Guia-meus passos, Salvador Tu me compraste sobre a luz Rege-me em tudo, meu Jesus Ache o prazer em te seguir Descanso e paz me faz sentir Doce éfs Doce a mim Doce a mim o teu querer 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 Gozo me traz Salvador Tu me compraste Sobre a cruz Rege-me em tudo Meu Jesus Sigo sem medo Meu Senhor Que me encheu do Seu amor Sentindo perto Sua mão Posso cantar na escuridão Guia-me sempre, meu Senhor Guia meus passos, Salvador Tu me compraste Sobre a cruz Rege-me em tudo Meu Jesus Para o Seu reino Me conduz Pelo jardim E pela cruz Lá ficou morto O velho eu Lá meu Espírito Revivei Guia-me sempre Meu Senhor Guia meus passos, Salvador Tu me compraste Sobre a cruz Rege-me em tudo Meu Jesus Vem feliz Velo duirm Tu me compraste Em fervente oração, vem o Teu coração, na presença de Deus vem o mar. Mas só pode excluir o que estás a pedir, quando Tu deixares o lugar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o Teu ser Ele controlar. Só então hás de ver, que o Senhor tem poder, quando Tu deixares o lugar. Maravilhas de amor, te fará o Senhor, atendendo a oração. Que assim dá, Seu imenso poder, Te virá socorrer, quando tudo deixares o andar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o Teu ser Ele controlar. Só então hás de ver, que o Senhor tem poder, quando tudo deixares o andar. Se orares, porém, sem o Teu coração, terá paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus, não sentir, e Tua alma se abriu, tudo, tudo, deixando-o andar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o Teu ser Ele controlar. Só então hás de ver, que o Senhor tem poder, quando tudo deixares o andar. Amém. 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 Minha vida seja assim Consagrada a Ti, Senhor Possa sempre Tu por mim Operar o Seu amor A minha alma lava Salvador No Teu sangue puro carnesim Minha vida toma para ser Senhor Viva para sempre sim Que meus testamentos vão Onde os santos possam ir Numa eterna alcanção Minha voz se faça ouvir A minha alma lava Salvador No Teu sangue puro carnesim Minha vida toma para ser Senhor Tua para sempre sim Veja o meu tempo já Consagrado em Teu amor Que meus lápis Jeová Falei só do Teu amor A minha alma lava Salvador No Teu sangue puro carnesim Minha vida toma para ser Senhor Tua para sempre sim Toma, ó Deus, o meu querer Faz o Teu, ó Salvador Hoje, ó Deus, o meu amor Hoje a vida no meu ser Hoje a vida no meu ser Enche-me do Teu fervor A minha alma lava Salvador No Teu sangue puro carnesim Minha vida toma para ser Senhor Tua para sempre sim Oh, recebe-me, Senhor Quando venho me prostrar Aos Teus pés, ó Salvador Hoje vem me consagrar A minha alma lava Salvador No Teu sangue puro carnesim Minha vida toma para ser Senhor Tua para sempre sim Música 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 Quão glorioso cristão é pensares Na cidade que não tem igual Onde os muros são de puro jaspe E as ruas de ouro e cristal Pensa como será glorioso Ver-se a triunfal multidão Que cantando aguarda a chegada Dos que vencem a tribulação Pensa como será glorioso Ver o rio da vida em luz Cujas margens juncadas de lírio São a glória do nosso Jesus Haverá-la a perpétua aurora Pois Deus mesmo a iluminará E o cordeiro com sua esposa Noite e dia resplandecerá Pensa na celestial melodia Que a terra encherá de meu lar E as arpas, a doce harmonia Ao passar o Jordão se ouvirá Mesmo em dores que levam à morte Ser constante não voltes atrás Tua herança, a tua eterna sorte É Jesus o fiel, o verás É Jesus o fiel, o verás É Jesus o fiel, o verás Se é glorioso pensar nas grandezas Nos prazeres que afodem aqui Qual será desfrutar as riquezas Que esperam os salvos ali Os encantos do mundo não podem Ofuscar essa glória da lei Não almejas viver, ó amigo Nessa forma, ósas, Jerusalém Não almejas viver, ósas, Jerusalém O teu pecado Tu queres deixar No sangue há poder Sim, há poder Queres do mal A vitória ganhar Seu sangue tem este poder Há poder, sim Força e vigor Neste sangue de Jesus Há poder, sim Há poder, sim Há poder, para fazende Também caminhar Seu sangue tem este poder Há poder, sim Há poder, mais lealdade Há poder, sim Há poder, sim Queres do Cristo a mensagem levar Seu sangue, sim Seu sangue tem este poder Há poder, sim Força e vigor, sim Força e vigor Há poder, sim Seu sangue tem este poder Quando estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar, pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir, quando ouvir Jesus meu nome proclamar. Glória, glória e aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar, glória, glória e aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Quando o céu for enrolado e o sol não der mais luz, o meu nome ouvirei Jesus chamar, passarão a terra ou mar, mas permanecerá Jesus. Glória, glória e aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar, glória, glória e aleluia, eu espero ouvir Jesus. Sabe chamar Oh, que música suave Há de ser pra mim ouvir O meu nome Jesus Cristo anunciar Oh, que gozo vai minha alma Lá nos altos céus fluir Quando Cristo o meu nome proclamar Glória, glória, aleluia O meu nome ouvirei Jesus chamar Glória, glória, aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Que outro bem ansioso buscarei Bem melhor que Jesus não acharei Ele só para sempre hei de estar E de coração amar Outro bem não procurarei Outro bem eu não acharei Já em mim está Jesus E nele só vou confiar Quem aqui pode me saciar Neste mundo enganador Só Jesus, Jesus Só Jesus, Jesus Rei meu e fiel Senhor A vaidade do mundo acabará Tudo aqui a seu tempo O fim dará Para sempre somente há de durar Quem na luz de Cristo andar Outro bem eu não acharei Outro bem eu não acharei Outro bem eu não acharei Já em mim está Jesus Nele só vou confiar Quem aqui pode me saciar Neste mundo enganador Só Jesus, Jesus Só Jesus, Jesus Rei meu e fiel Senhor Entre os homens não buscarei a luz Não mais vivo Mas vive em mim, Jesus Sua graça é bastante para mim Não terá Não terá no céu mais fim Outro bem não procurarei Outro bem eu não acharei Já em mim está Jesus Neles só vou confiar Quem aqui pode me saciar Neste mundo enganador Só Jesus, Jesus Só Jesus, Jesus Rei meu e fiel Senhor Outro bem eu não acharei Outro bem eu não acharei Glória a Deus, o Pai eterno Cujo trono é o céu O universo lhe pertence Glória sim ao nosso Deus Eu te louvo, eu te louvo Bom Jesus, meu Salvador Dai-lhe glórias, ó remidos Pois seu sangue limpa o pecador Glória ao Filho muito amado Que merece o louvor Demos glórias ao seu nome Ao Cordeiro, ao Redentor Eu te louvo, eu te louvo Bom Jesus, meu Salvador Dai-lhe glórias, ó remidos Pois seu sangue limpa o pecador Temos nós ao Santo Espírito Mil louvores por seu dom Por sua graça tão imensa Glórias Ele, Ele é bom Eu te louvo, eu te louvo Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador Dai-lhe glórias, ó remidos Pois seu sangue limpa o pecador Glória, glória ao Pai bendito Glória, glória a Jesus Glória, glória ao Santo Espírito 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 Amém. 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 Por nossa pátria oramos, a Ti, Supremo Deus, o nosso lar clamamos, a Ti, ó Rei do Céu, Bendice a vida pastoril, governa o brilho senhoril, modera a vida mercantil, Deus salve a pátria. Da pátria que nos deste, desvitua, desgraças, fome, pestes, perfídias, sediça, sustenta a ordem nacional, O bom governo imparcial, me dai-nos graça divinal, Deus salve a pátria. Dá-nos real civismo, fiel constante ao dar, move o cristianismo do princípio da paz. Da pátria afasta a crença as vãs, derrama bênçãos temporais, Olimen só doutrinas sãs, Deus salve a pátria. A tua igreja inflama, com zelo e terno amor, Seja o seu programa, cumprido e com vigor, Então os salvos de Jesus, lutando firmes pela cruz, Que fugirão de Cristo a luz, por toda a pátria. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E NELA A CIDADE NO BRASIL 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 Soldados somos de Jesus E campeões do Bendaús Nos exércitos de Deus Batalhamos pelo céu Cantando vamos combater Hoje o pecado em seu poder A batalha de Jesus A vitória de Jesus Pra que vamos terminar A batalha aqui E pra sempre descansar Com Jesus ali Todos os que são fiéis É bom com a pitão Ao diretor tão homens Com o camadão Deus vai no escudo Sim da fé Pois a peleja dura é Mas a promessa temos nós E jamais lutamos sós As faixas do mar não temer Mas combater até vencer Olha os campeões pros céus A vitória vem de Deus Breve vamos terminar A batalha aqui E pra sempre descansar Com Jesus ali Quando busquei só o que é Algo é um capitão Onde receber Talvez Como o galardão Lindo, meu neto Se alguém cansado Se encontrar Se você para pelejar O Senhor quer te ajudar A vitória alcançar O mal vem sendo avançar E nos vai sermos cantar E da salvação falar Ao nosso Senhor levar A vitória alcançar A vitória alcançar A batalha aqui E pra sempre descansar O Jesus ali Quando busquei só o que é Algo apetar Onde é que é Algo apetar O Senhor O amor apetar A vitória alcançar Esse é Calébio, meu neto É isso aí Jesus me salvou Com seu precioso sangue Jesus me comprou Com seu precioso sangue Com seu poder já me curou O meu pecado já cravou na cruz Jesus pra sempre me salvou Jesus me salvou Com seu precioso sangue Jesus me comprou Com seu precioso sangue Com seu poder já me curou O meu pecado já cravou na cruz Jesus pra sempre me salvou Perdido neste mundo amei Imenso em sua escuridão Em vãs promessas confiei Não tinha Deus nem salvação Perdido andei Mas me salvei Mas me salvei E a do meu amor E no calvário avistei E me levou ao rei Jesus Sem forças estava pra viver Sem nada mais eu esperar Sem nada mais eu esperar Quando uma luz eu pude ver Que veio me iluminar Perdido andei Perdido andei Perdido andei Mas me salvei E a do meu amor E no calvário avistei E me levou ao rei Jesus Quintei a luz Quintei a luz e logo criei E muito alegre eu fiquei Prazer no céu também senti Quando essa luz eu abracei Perdido andei Perdido andei Perdido andei Mas me salvei E a do meu amor E no calvário avistei E me levou ao rei Jesus Confesso com satisfação Que nessa luz me sinto bem A paz entrou no coração Porque vi um abrigo além Perdido andei, mas me salvei Enunciado, bebado E no calvário avistei E me levou ao rei Jesus Nos braços do Senhor Jesus Prazer eu tenho em viver Unido a salvadora luz Que Cristo venho me trazer Perdido andei, mas me salvei Sendo guiado, bebado E no calvário avistei E me levou ao rei Jesus Listo nos deu uma forma Morte escondida E qualquer sede pode estancar E cujas águas repletas de vida Sempre que graça nos ante fartar Água sairá Viva mandará Da ponte que abriu o Senhor Água correrá Se todos quiserem beber Não se esgotará Milhares de milhares venham Há muitas fontes de gozo no mundo Nelas os homens vão sempre beber Mas são cisternas e poços imundos Que águas vivas Que águas vivas não podem conter Água sairá Viva mandará Da ponte que abriu o Senhor Água correrá Se todos quiserem beber Não se esgotará Milhares de milhares venham Sempre sairá Já muitos homens gastaram dinheiro Sem a ponte de Deus Mas Jesus Cristo é o nosso roteiro E para a ponte nos há de guiar Água sairá Viva mandará Da ponte que abriu o Senhor Água correrá Se todos quiserem beber Não se esgotará Milhares de milhares venham Sempre sairá Oh, aleluia ao bom Pai Supremo Pelas bênçãos Pelas bênçãos que a todos quer dar E pela ponte de paz Que nós temos Em nosso ser Em nosso ser Para nos alegrar Água sairá Viva mandará Viva mandará Na ponte que abriu o Senhor Água correrá Se todos quiserem beber Se todos quiserem beber Não se esgotará Milhares de milhares venham Sempre sairá Minha pátria para Cristo Eis a minha pátria Minha pátria tão querida Eu te dei meu coração Lar pesado Lar formoso É por ti o meu amor Que o meu Deus Te excelsa a graça Que dispense o seu favor Salve Deus a minha pátria Minha pátria varone Salve Deus a minha terra Esta terra do Brasil Quero pois com alegria Ver feliz a mãe gentil Por vencer o evangelho Nesta terra do Brasil Brava gente brasileira Longe vá temor servir Ou ficar a pátria salva Ou morrer pelo Brasil Salve Deus a minha pátria Minha pátria varone Salve Deus a minha terra Esta terra do Brasil Luz a postre vas Glória após luz Glória após luz Ganho após perda Trono após cruz Paz após multa Fruto após flor Riso após pranto Gozo após dor Crente após ímpio Crente após ímpio Justo após réu Graça após pira Vista após féu Sol após chuva Mel após sal Lar após mal Lar após lida Lar após lida Bem após mal Música Perto após lida Perto após lida Cristo após eu Vida após lida Vida após tumba Pera após céu Glória, paz, vida Fé, trono e luz Tudo isso eu tenho Crendo em Jesus Audio Jungle 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 Audio 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 Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Amém. Amém.